Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O nosso encontro hoje é para falar mais um pouquinho sobre a poética indígena. Nós começamos a conversar sobre ela na nossa aula remota, na nossa live, na semana passada. E a gente vai conversar mais um pouquinho e ver uns exemplos aqui hoje, entender melhor como isso funciona e como se processa essa história de um elemento indígena na literatura, certo? E aí, para começar, eu quero dividir para vocês um conteúdo que apresenta o elemento indígena não como autor. Por que isso? Para que vocês, com essa oposição, vejam a diferença do que realmente nós vamos tratar na poética indígena. Assim, para começar, eu vou colocar para vocês aqui uma definição. Tem a fonte aí embaixo. Eu transcrevi exatamente o que estava lá no site sobre o indianismo na literatura brasileira. Pois bem, antes um pouquinho. O elemento indígena aparece para a gente sempre, inclusive na escola. Ao longo desse fundamental 2 e ao longo do ensino médio, vocês também vão perceber, em diversos momentos, a participação do elemento indígena na nossa história, na nossa cultura, na nossa literatura. Vocês estudam sobre isso em história, em geografia, em literatura, em sociologia. Vocês vão aprendendo sobre isso, sobre a presença, sobre a marca desse elemento indígena. A gente tem isso no dia a dia. Na língua portuguesa, então, temos muito. A quantidade de palavras da língua portuguesa, que tem origem indígena, é enorme. Muitas palavras. A começar, o adjetivo pátrio comum aqui na nossa capital, capixaba. Capixaba é uma palavra indígena e temos muitas outras. Temos comidas. No fim, o elemento é já presente no nosso cotidiano. Já presente. Pois bem, no caso da literatura, o mais comum, até certo tempo, era o elemento indígena como personagem da literatura, literatura brasileira. Inclusive, vocês vão estudar e vão se aprofundar. Lembrem bem, o nosso estudo aqui é um estudo superficial, é uma introdução. Você vai se aprofundar em toda a literatura brasileira ou não, ao longo do seu ensino médio. Aqui a gente começa a conversar sobre literatura. Pois bem, lá no ensino médio, você vai trabalhar com os períodos literários. Barroco, arcadismo, romantismo, realismo. E dentro do romantismo, existem três divisões. Uma delas é relacionada ao indianismo. É a literatura que traz o elemento indígena como personagem da literatura. Por que ele existia? Por que existia um período literário, uma parte do período literário inteira para isso? Pois bem, a definição aqui vai falar. O destaque da figura indígena na poética de Gonçalves Dias, um dos poetas do romantismo, relaciona-se primordialmente ao caráter nacionalista da primeira geração do romantismo brasileiro. A primeira geração. Lembra que eu disse? São três. O autor fundia os elementos pitorescos da cultura local com a imagem europeia do bom selvagem. Assim, havia a busca da criação de um herói nacional, que pudesse representar um passado glorioso, com o índio substituindo o cavaleiro medieval europeu. Então, foi assim que surgiu o personagem indígena na literatura, substituindo aquele cavaleiro medieval na literatura da Europa e criando aqui este herói nacional. E sim, muitas obras, muitas obras da literatura, tanto em prosa quanto em poemas, o elemento indígena aparecia. Gonçalves Dias foi um dos escritores que trataram isso. Mas a gente tem José de Alencar e uma das obras mais famosas, Iracema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Melo. Iracema é uma obra do romantismo que traz esse personagem, esse elemento indígena. Iracema tem muitas representações e é uma obra que certamente vocês vão gostar muito de ler e de estudar. de estudar sobre ela e sobre tudo o que ela representa. E Iracema começa com o seguinte parágrafo. José de Alencar começa descrevendo essa Índia, descrevendo a Índia Iracema. E ele começa assim. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Melo, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso. José de Alencar. Esta é a descrição que José de Alencar fez de Iracema. Pois bem, mas nos dois casos, tanto Gonçalves Dias quanto José de Alencar, eles não eram índios. Não. Era o homem branco falando do índio. Mas, por quê? Nós podemos ter bem o próprio índio falando sobre ele. A história indígena contada pelos índios, por quem vive tudo aquilo ali. E foi assim que surgiu a poética indígena. Não surgiu de agora. Talvez agora ela seja mais conhecida, ela seja mais acessível a livros publicados, a blogs na internet, a perfis em redes sociais que compartilham textos produzidos pelos indígenas. Agora, ela é mais acessível. Mas ela sempre existiu. Porque o elemento indígena sempre usava as histórias para manter as suas tradições, para interagir, para criar memórias. Então, vejam bem, a poética indígena é a história contada pelos índios. A respeito disso, a escritora indígena Pangri Kayagang comenta que literatura indígena é uma forma de perpetuar o conhecimento oral. Ou seja, quando o indígena escreve sobre seu próprio povo, ele está traduzindo para a escrita experiências que aprendeu por vivência cultural, sua família, suas raízes. Ele fala da origem de sua essência, do que aprendeu e a qual deve respeito e o que verdadeiramente é, pois fala com propriedade daquilo que conhece. Ele fala do que ele vive, ele fala do que ele enxerga, ele fala do que ele sente. Não é outra pessoa falando sobre ele. É ele mesmo falando sobre o que ele vive. Pois bem, na apostila de vocês, eles têm vários exemplos de construções, de textos da poética indígena. E a gente viu, a gente chegou a ler um poema, eu sugeri para vocês um vídeo que representava uma interpretação possível para este poema. E lembro-se, alguns outros, vimos que alguns são escritos em língua portuguesa, outros não, outros são escritos em línguas indígenas específicas, outros fazem uma certa mistura. E como a gente tinha trabalhado alguns poemas, e a apostila de vocês traz um pouco mais de poema, eu resolvi trazer aqui um texto em prosa, um texto em prosa contado por um índio, um texto criado por um índio. E aí, como sugestão, eu separei aqui, se alguém ficar curioso e quiser ler mais alguma coisa, nesta reportagem da Carta Capital, há uma reportagem e uma sugestão das 10 obras com temática indígena, todas muito interessantes. Acho que vale a pena, principalmente para quem gosta de ler ou para despertar. O bom da literatura é isso, o livro levar a gente para uma realidade tão diferente da nossa. A realidade indígena é muito diferente da nossa, não é? Muito diferente. E se a gente não tem a oportunidade de vivenciar o que eles vivenciam, principalmente nesse momento de distanciamento social, a gente vai por meio da literatura, a gente vive aquilo ali por meio das palavras. Esse é o grande barato da literatura, não é? Então, a gente vai conhecer aqui um desses textos. O texto é escrito pelo Daniel Mundururu. O Daniel tem livros publicados. O Daniel tem um blog em que ele apresenta vídeos com os textos dele. São muito interessantes. E eu recomendo mesmo, se você ficou um pouquinho curioso, procura sobre o Daniel. Ele tem perfil em rede social também, porque ele sempre posta os textos dele. Tá super conectado. Porque a modernidade é isso, né, gente? As redes sociais não tem que vir só para o homem branco, quem diz que só o homem branco que tem que ter acesso a isso, não é? E o Daniel produz muito, muito. A gente vai falar sobre ele com os textos da apostila de vocês, certo? Pois bem, aqui o Daniel, ele escreveu um texto sobre o roubo do fogo. A gente percebe, bom, o índio vive na natureza, está próximo à natureza e muito ligado à natureza. Por isso é muito comum os textos indígenas falarem sobre elementos da natureza. Sobre a chuva, sobre o vento, os rios, os animais. Estes elementos são elementos, são temas muito comuns na literatura, na poética indígena, de forma geral. E, quando fala de sentimento, da maneira como o índio enxerga tudo isso, como ele se enxerga como parte dessa natureza. O roubo do fogo. Povo Guarani. Mito Guarani. Daniel Munduruku. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, eles apenas sabiam que existia o fogo. Mas, comiam alimentos cruz, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas aves, porque foram elas que primeiro descobriram o jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido, e nenhum outro da floresta tinha esse privilégio. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro precioso, e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um dia, o grande herói, a Popopova, retomou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Nhan Derakai, guerreiro respeitado por todo o povo, decidiu que iria roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves e homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, guardiãs do fogo. Até mesmo o pequeno Curucu, que fora convidado, compareceu dizendo que também tinha muito interesse no fogo. Todos já reunidos, Nhan Derakai expôs seu plano. Todos vocês sabem que os urubus usam fogo para cozinhar. Eles não sabem comer alimento cru. Por isso, eu vou fingir de morto bem debaixo do ninho deles. Todos vocês devem ficar escondidos e quando eu der uma ordem, avancem para cima deles e os espantem daqui. Dessa forma, podemos pegar o fogo para nós. Todos concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto tempo iam esperar. Nhan Derakai, deitou-se, permaneceu imóvel por um dia inteiro. Os urubus, lá do alto, observavam com desconfiança. Será que aquele homem estava morto mesmo ou estava apenas querendo enganá-los? Por via das dúvidas, preferiram aguardar mais um pouco. O herói permaneceu o segundo dia do mesmo jeito. Sequer respirava direito para não criar desconfianças nos urubus que continuavam rodeando seu corpo. Foi no fim do terceiro dia, no entanto, que as aves baixaram as guardas. Ficaram imaginando que não era possível uma pessoa fingir-se de morta por tanto tempo. Ficavam confabulando entre si. Olhem, meus parentes urubus, dizia o chefe urubu. Nenhum homem pode fingir-se de morto assim. Já decidi, vamos comê-lo. Afinal, já está morto, né? Pois bem. Podem trazer as brasas para fazermos a fogueira. Um grande alarido se ouviu. Os urubus aprovaram a decisão do seu chefe. E por isso, imediatamente, partiram para buscar as brasas. Trouxeram e acenderam uma fogueira bonita e vistosa. O chefe dos urubus ordenou, então, que trouxessem a comida para ser assada. Um verdadeiro batalhão foi até a presa e a trouxeram em seus bicos e garras. Eles acharam o corpo do herói um pouco pesado, mas isso consideraram bom. Assim daria para todos os urubus. Eles colocaram Nhaderekei sobre o fogo. Mas graças a uma resina que ele passou pelo corpo, o fogo não queimava. Em um certo momento, o herói se levantou do meio das brasas, dando um grande susto nos urubus. Que atônitos voaram todos. Nhaderekei aproveitou-se da surpresa e gritou a todos os amigos que estavam escondidos para que atacassem os urubus e salvassem alguma daquelas brasas ardentes. Os urubus, vendo que se tratava de uma armadilha, se esforçaram o máximo que puderam para apagar as brasas, engolí-las e não permitirem que aqueles seres tomassem posse dela. Foi uma correria geral. Acontece, no entanto, que na pressa de salvar o fogo, quase todas as brasas se apagaram por terem sido pisoteadas. Quando tudo se acalmou, Nhaderekei chamou a todos e perguntou quantas brasas haviam conseguido. Uns olharam para os outros na tentativa de saber quem tinha salvo aquela brasinha. Mas qual foi a tristeza geral ao se depararem com a realidade? Ninguém havia salvado uma pedrinha sequer. Só temos carvão e cinzas, disse alguém no meio da multidão. E para que nos há de servir isso? Falou Nhaderekei. Nossa batalha contra os urubus de nada valeu. Acontece que, por trás de todos, saiu o pequeno Curucu dizendo. Durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os animais grandes e não notaram que eu peguei uma brasinha e coloquei na minha boca. Espero que ainda esteja acesa, mas pode ser que... Depressa! Para de falar, meu caro Curucu! Não podemos perder tempo. Dê nesta brasa imediatamente, disse Nhaderekei, tomando a brasa em suas mãos e assoprando levemente. Todos os animais ficaram atentos às ações do herói, que tratava com muito cuidado aquele pequeno luzeiro. Pegou-o na mão e colocou um pouquinho de palha e assoprou novamente. Com isso, ele conseguiu um pequeno riozinho de fumaça. Isso foi bastante para incomodar os animais, que logo disseram. Se o fogo sempre faz fumaça, não será bom para nós. Nós não suportamos a fumaça. Dizendo isso, os bichos foram embora, deixando fogo com os homens e com as aves. Nhaderekei soprou de novo. Ele fazia com todo o cuidado, com todo o jeito. Logo, em seguida, a fumaça, aconteceu um cheiro de queimado. Isso foi o bastante para que as aves se incomodassem e dissessem. Nós não gostamos desse cheiro que sai do fogo. Isso não é bom para as aves? Fiquem vocês com este fogo. Dizendo isso, Nhaderekei soprou ainda mais forte. E, finalmente, as chamas apareceram no meio da palha e do carvão que sustentaram o fogo aceso para sempre. Percebendo que tudo estava sobre controle, o herói ordenou que seus parentes encontrassem madeiras canelinha, triciúma, caixa de coqueiro e cipó de sábado e as usassem sempre, toda vez que quisessem acender e conservar o fogo. Além disso, o corajoso herói ensinou o Zapopopova a fazer um pilãozinho onde guardar as brasas e assim conservar o fogo para sempre. Dizem os velhos desse povo que até os dias de hoje o Zapopopova guardam o pilãozinho e aquelas madeiras. E assim foi a maneira que o Daniel encontrou para contar como eles dominaram o fogo. A referência está aí. Presente no livro Contos Indígenas Brasileiros. Foi um prazer estar com você, meus amores. Cuidem-se e a gente se vê em breve. Tchau. 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 Tchau.